Quantas vezes nosso Deus falou E você não quis dar atenção Nas mensagens e nas profecias Mas você zombava em seu coração Ouça agora o chamado do céu Dia pronta para trabalhar Desenterre agora o teu talento E neste momento vamos grangear Vai, obreiro, vai A semente semear As almas estão perecendo E você querendo a jornada imitar Vai, obreiro, vai A semente semear As almas estão perecendo E você querendo a jornada imitar Olha o campo como branco está Já é tempo para percorrer Por balados, ruas e disservos E colher o trigo para não perder Vai, obreiro, fazer o trabalho Pois Jesus está com suas mãos E no dia da grande vitória Por ser toda glória Tens um galardão Vai, obreiro, vai A semente semear As almas estão perecendo E você querendo a jornada imitar Vai, obreiro, vai A semente semear As almas estão perecendo E você querendo a jornada imitar E você querendo a jornada imitar